Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, terça-feira, 18 de abril de 2023, começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e você pode participar, enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 21ª Reúnião Ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei do vereador Eduardo Magoga, que isenta doadores de leite materno do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais. Sob o comando da Comissão Permanente de Finanças de Orçamento, audiência pública debate projeto de lei sobre área para descanso, refeição e de banheiros para a utilização de motoristas e fiscais do transporte público. Comissão Permanente de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Zé Carlos, recebe diretor da CETESB e secretário do Verde para debater ações contra contaminação de solo no bairro Mansões Santo Antônio. E projeto de lei da vereadora Débora Palermo quer obrigar estabelecimentos de atendimento veterinário a reportarem maus tratos contra PETs autoridades. E a gente abre a edição de hoje falando sobre ação e solidariedade. Completando 90 anos este mês, o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores presta um grande serviço de atendimento às pessoas com deficiência visual aqui no município. Então conheça agora a história do local e saiba como ajudar. O Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores está precisando de ajuda para continuar suas atividades. O local é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica ao atendimento de pessoas com deficiência visual em Campinas e hoje é uma referência no município. Porfírio José, presidente, contou um pouco da história do espaço. Antigamente a gente tinha aqui no Instituto uma fábrica de vassouras, rodas, panadores, que era feita, os operários eram deficientes visuais e moravam e residiam aqui no Instituto dos Cegos. Mas isso mudou com o tempo e principalmente através da lei do idoso, a gente teve que desativar a fábrica e hoje nós trabalhamos essencialmente com assistência. Nós atendemos basicamente em torno de 80 pessoas, sendo que 60 através da Prefeitura de Campinas e as demais com recursos próprios do Instituto. A nossa meta é atingir 100 pessoas, tanto de Campinas quanto das cidades vizinhas, se possível. Neste mês de abril, o Instituto comemora 90 anos e preparou uma semana de atividades especiais para celebrar a data. Para comemorar essa data tão importante, nós programamos uma semana inteira de eventos, principalmente dirigidos aos nossos usuários e também para o público externo. Eu gostaria de convidar todos, se possível, comparecer na nossa Missa de Ação de Graça no dia 23 de abril, às 10 horas, na Paróquia Santo Antônio. Será um prazer enorme contar com a adesão da população de Campinas. Existe um custo mensal para manter a estrutura e o atendimento dos usuários. E para isso, o Instituto conta com um setor de telemarketing, especialmente dedicado na busca de doações. A gente tem, através do nosso site, www.icct.org.br, Tem, no site, existe todo um link onde o campineiro pode acessar e fazer sua doação, que será muito bem-vinda e será muito bem usada. Também nós temos o serviço de telemarketing, que faz o contato por telefone. Isso também tem nos ajudado bastante. Atualmente, 60 usuários são atendidos gratuitamente por uma equipe técnica multidisciplinar, como explicou Rosana Sanchas, assistente social. Nós oferecemos as atividades de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Nós temos atividades de oficinas, temos tecnologia assistiva, que é a área de informática para o usuário. Temos terapeuta ocupacional, que trabalha com AVD, que é a atividade da vida diária, para ensinar o usuário a organização do seu dia a dia, a se comportar em relação a como o uso dos talheres, a cozinhar, a organização da sua roupa, do dia a dia, do seu guarda-roupa. Então, assim, é um todo trabalho completo que a terapeuta faz com ele. Um serviço importante realizado é a orientação sobre os direitos das pessoas cegas, como passe de ônibus e prioridades. Mas a meta principal é garantir a independência do usuário. O usuário, ele conquista a sua dignidade através da inclusão social. Então, assim, essa importância da sua liberdade, como eu disse, né? Ele é um cidadão, um cidadão comum, né? Que tem os seus direitos e deveres como qualquer outra pessoa tem o seu direito e deveres. A gente mostra para ele a importância disso, né? E que a tua vida, ela continua, tá? Ele é capaz de desenvolver a leitura, ele é capaz de mexer no computador, no celular, né? Ele é capaz de entender que ele é um ser humano digno, tá? De direitos, de deveres e que ele tem uma capacidade para desenvolver todas as atividades que ele queira. Legenda Adriana Zanotto Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. E por isso, nós fomos conversar com uma educadora sobre a importância de se incentivar o hábito da leitura em casa e também na escola. Você sabia que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil? A data é comemorada no dia do nascimento do escritor Monteiro Lobato, pioneiro a se dedicar à produção infanto-juvenil. Dentre as obras que mais se destacam está o sítio do Pica-Pau Amarelo. De acordo com a última pesquisa, Retratos da Leitura do Brasil, em cinco anos, o número de crianças leitoras cresceu 48%. Conforme Gabriela Menezes de Camargo, professora do primeiro ano da Escola Municipal Floriano Peixoto, muitos são os benefícios que a leitura proporciona. Bom, a leitura, ela traz um repertório para que os alunos conheçam várias histórias, se identifiquem com essas histórias. Esse repertório também vai ajudar no processo de alfabetização, para que eles aprendam a ler, aprendam a escrever, aprendam o repertório de palavras e também ampliem essa linguagem. Gabriela destaca que estimular a leitura desde a infância é a principal ferramenta para o desenvolvimento intelectual de uma criança. A melhor maneira de incentivar a leitura é lendo. Então, se a gente tiver oportunidade e condições de ler para as nossas crianças todos os dias, despertando esse interesse, no começo eles vão folhear os livros e fingir que estão lendo e aos poucos eles vão aprendendo dentro do processo de alfabetização e daqui a pouco estão lendo por conta própria. A professora explica que a biblioteca escolar tem um papel fundamental para despertar nas crianças o prazer de ler. Portanto, ler em casa é essencial para o desenvolvimento do hábito de leitura. Essa autonomia deles poderem vir até a biblioteca, experimentar esse espaço, olhar, folhear os livros, mesmo aqueles que eles ainda não têm condições de ler. Eles vêm toda semana para a biblioteca, levam esse livro para casa, fazem um trabalho de leitura com as famílias. Então, as famílias são envolvidas nesse processo, voltam na semana seguinte e é muito legal porque eles vêm contando para nós esses momentos de interação, de conexão com a família, o que eles leram, o que eles viram, como eles observaram. No começo eles veem mais as imagens mesmo, daqui a pouco eles começam a perceber a letra inicial das palavras, daqui a pouco estão lendo pequenas palavras, frases, isso vai se ampliando. É bem bacana e muito importante para o desenvolvimento deles. E hoje, no Dia Nacional do Livro, a educadora deixa um recado para que os pais possam contribuir no processo de alfabetização de seus filhos. Eu deixo o incentivo para que você, enquanto família, leia muitas histórias para os seus filhos, você, enquanto professor, leia muitas histórias para os seus alunos e transforme o nosso mundo em um mundo muito mais leitor, muito mais inteligente, muito mais assertivo e que se comunica cada vez melhor. E olha só, começaram as comemorações da 27ª Semana Italiana de Campinas, que tem o objetivo de valorizar as tradições italianas, tão marcantes tanto no país quanto na região metropolitana de Campinas. A repórter Dalila Pereira esteve ontem à noite na Prefeitura e conta agora sobre as ações que estão sendo realizadas. Música Com uma intensa programação cultural e gastronômica, teve início no dia 16 as comemorações da 27ª Semana Italiana de Campinas, organizada pela Casa de Itália com apoio da Prefeitura. A semana foi criada com o objetivo de valorizar as tradições italianas, tão marcantes no Brasil como na região metropolitana de Campinas. Na segunda-feira pela manhã, a programação contou com várias tendas no Paço Municipal, onde o melhor da gastronomia italiana foi exibida. À noite, nem mesmo a chuva tirou o brilho dos dançarinos que animaram quem estava presente. O prefeito Dário Saad falou sobre a importância do evento. Primeiro, representa o reconhecimento da cidade, da contribuição de todos os imigrantes italianos na construção de uma metrópole como a cidade de Campinas. Então, para a Prefeitura, é como se fosse um porta-voz da cidade, dizendo à comunidade italiana muito obrigado por tudo que os italianos fizeram na história de Campinas para construir essa cidade desse tamanho. Cada ponto tem a participação dos italianos. E para mim, pessoalmente, agora como prefeito, esse é o primeiro ano que a Semana Italiana vem com a minha cidadania. Eu ganhei a cidadania italiana há poucos dias e fiquei muito feliz de comemorar essa Semana Italiana já como cidadão italiano. Para mim, é uma honra muito grande. O presidente da Câmara dos Vereadores, Luiz Rossini, falou sobre a história da comemoração. O Dia da Comunidade Italiana, que é celebrado todo dia 17 de abril, ele foi instituído através de uma lei de minha autoria exatamente com a intenção de reconhecer e valorizar a contribuição que os imigrantes e descendentes italianos deram para o desenvolvimento da cidade de Campinas. E a data de 17 de abril foi escolhida porque lá no ano de 1881, no 17 de abril, foi fundado o então Tírculo Italiano Unite, que foi a primeira organização dos imigrantes italianos de Campinas que tinha um papel inicial de ajudar aquelas famílias italianas que vieram para o Brasil em busca de prosperidade, de trabalho, mas que passavam por dificuldades. Para o parlamentar, Campinas é permeada pela cultura italiana. E hoje, mais do que isso, é olhar para a nossa cidade a gente consegue ver marcas da cultura italiana na gastronomia, na música, nas obras de artes, na indústria, no comércio. Então, é uma forma de homenagear a colônia italiana e também reconhecer a contribuição que essa colônia vem dando até hoje para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, nós temos a abertura oficial com a presença do prefeito, com o apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, por reconhecer essa data que já virou tradição. É uma semana que virou tradição, que mobiliza a cidade de Campinas. Durante toda a semana, estão programadas atividades artísticas, esportivas, culturais e gastronômicas. O encerramento será no domingo, dia 23, com a realização de uma missa celebrada em italiano pelo padre Jefferson Luiz, com o coral Santana, na igreja São Joaquim e São Roque, em Joaquim Egídio. Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, falou da parceria para a realização do evento. Nós temos a área de relações internacionais, então fazemos todo esse relacionamento com as comunidades que estão estabelecidas aqui na nossa cidade. Então, temos aqui a Casa de Itália, e esse evento tem uma participação importante, nossa, junto com eles. Hoje tivemos aqui o dia todo de uma feira gastronômica com diversos participantes, e agora esse evento para a gente celebrar o início das comemorações da Semana Italiana aqui na cidade de Campinas. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. O parque ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho, na cidade universitária, no distrito de Ibarão Geraldo, foi reaberto hoje. Foram extraídas 30 leucenas, uma espécie invasora, outras 10 árvores secas de pequeno porte e feita a poda de correção de copa em 100 árvores. O parque funciona todos os dias, das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, e fica na Avenida Doutor Luiz de Tela, com a rua Doutor Mário Nússi. O local estava fechado desde o dia 24 de janeiro, portanto, agora são 12 parques reabertos, de um total de 25 aqui na cidade de Campinas. Outra informação aqui da cidade de Campinas, a Indec interditou totalmente o tráfego de veículos em um trecho da rua Padre José Teixeira, na região do Cambuí. O bloqueio acontece de hoje até o dia 28 de abril, em dias úteis, sempre no período das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O fechamento acontece no trecho entre a rua Barreto Leme e também a Avenida Benjamim Constant. O local recebe uma obra de substituição de rede de água sob responsabilidade da Sanás. Então, atenção você, motorista. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem pela manhã aconteceu a oitava audiência pública que debateu o projeto de lei sobre uma área para descanso, refeição, a instalação de banheiros para a utilização de motoristas e fiscais do transporte público. A oitava reunião de audiência pública, liderada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, na companhia dos parlamentares propositores, Eduardo Magoga e Cecílio Santos. Debateu o projeto de lei sobre a área para descanso e refeição e de banheiros para uso de motoristas e fiscais do transporte público. Oitava audiência pública do projeto de lei complementar do PLC 4 de 2022 do processo 235-462 da autoria dos senhores Eduardo Magoga, Cecílio Santos e Luiz Rocine, que dispõem sobre a instalação de área de descanso e refeição e banheiros de uso de motoristas fiscais da empresa de transporte coletivo municipal nos pontos finais de ônibus e linha e da outra providências. Se faz necessário essa audiência pública, para que legitime esse projeto, a gente possa votar ele em segunda votação aqui no plenário. Presidente, eu quero fazer aqui uma consideração. Quando o senhor lê o projeto e citou o nome do vereador Cecílio Santos e Luiz Rocine, mas, na verdade, esse projeto, quando ele voltar para a segunda votação, eu convidei todos os vereadores, inclusive o senhor, para assinar esse projeto junto. O projeto, porque é impossível que pelo menos uma pessoa, cada vereador, não conheça que é motorista de ônibus. Então, eu convidei todos os vereadores a assinar esse projeto, porque todos devem conhecer um motorista de ônibus, ter algum familiar que passa por essa dificuldade. O encontro foi pautado pela discussão dos direitos básicos e a importância da humanização e efetivação dos direitos dos trabalhadores em transportes rodoviários de Campinas. Esse projeto de lei é uma questão de humanidade para vocês, viu, gente? Eu falo que vocês não estão comprando nada que não seja aqui de direito de vocês. Então, esse projeto de lei, essa audiência pública, ela vem aqui, ela tem que ter, ela é regimento da casa, o projeto de lei, ele passa por uma primeira votação, como muitos de vocês participaram, e ela é obrigada a ter uma audiência pública para ir para a segunda votação. Então, está aqui a audiência pública, e o vereador Eduardo Magoga aqui me cobrou muito para a gente estar fazendo, puxei esse projeto e trouxe para cá para a gente estar discutindo. Os trabalhadores do transporte, eu diria, é uma categoria essencial na cidade. Vocês acordam primeiro para transportar todo mundo que vai trabalhar e dormem por último, porque precisa levar todo mundo em casa e depois ir para a casa de vocês. Então, saibam que vocês têm o respeito nosso, têm nossa admiração. Eu trabalhei de cobrador, sem a importância, vereador Carlos Camelô e vereador Eduardo Magoga, de estar no transporte. A proposta, que já foi aprovada pelo plenário em primeira votação, ainda está em processo de tramitação pela casa legislativa. Os trabalhadores e os motoristas, eles vieram na Câmara aqui na primeira votação, vieram para essa audiência pública, que é regimento da casa. Eu acho que eles fizeram muito bem de ter vindo em peso, porque, como eu disse aqui na tribuna, é uma questão de humanidade esse projeto ser aprovado. Porque esses motoristas, eles têm que ter esses banheiros, lugar de descanso, para eles almoçarem, entendeu? Eu acho que é necessário sair para eles. A Comissão Permanente de Meio Ambiente se reuniu ontem à tarde e debateu as ações que vêm sendo executadas pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por conta da contaminação do solo e do lençol freático no loteamento Mansões Santo Antônio. Entre os anos de 1976 e 1996, a Proquímica Produtos Químicos funcionou na rua Hermantino Coelho, número 908, no bairro Mansões Santo Antônio. Até o ano de 1990, a Proquímica recebeu da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 13 penalidades de advertência e 5 multas, o que culminou na interdição no dia 25 de julho de 1990. Em 1996, a empresa Comcima Construções Civis adquiriu o terreno. Atualmente, o local conta com três torres residenciais, com 52 apartamentos cada uma. Dessas, apenas uma está ocupada. O vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Meio Ambiente, diz que vai continuar acompanhando a situação do local. Quando lá no Teatro Bento Quirino, ainda na Câmara Municipal Transitória, que nós tínhamos lá, nós fizemos três reuniões sobre o Mansões Santo Antônio, e todas as três tivemos aí o comparecimento, tanto do Domênico como da Secretaria Municipal do Verde. É onde foi dando todo esse desfecho, que hoje eu tenho certeza que vocês vão apresentar. Não é um desfecho ainda final do problema que temos lá, mas como eu disse na última reunião, na entrega daquele relatório, a Comissão do Meio Ambiente vai ficar mais perto, mais junto de vocês, até que solucione os problemas definitivamente. Participaram da reunião os vereadores Cecílio Santos, Jorge Schneider e Paulo Búfalo, que fizeram questionamentos ao Domênico Tremaroli, diretor de avaliação de impacto ambiental da CETESB, e o secretário do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, que, além de responder, apresentou um cronograma de tudo o que aconteceu desde 1996 e as últimas ações realizadas pelo Executivo. A entrega foi um estudo de mais de mil páginas, denominado Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção e Indicação das Ações do Plano de Remediação do Caso Mansões Santo Antônio. O diretor da CETESB explicou qual é o atual momento da área. Nós estamos nessa fase final, é uma fase final agora de estudos, que visa justamente se dedicar mais detalhadamente a como poderiam ser as melhores técnicas de remediação do lugar e um plano para intervir na área. E a disposição para também dar agilidade a todas as interpretações de resultados e tudo mais que venha a acontecer nesse território, para que nós tenhamos o mais rápido possível as ações de remediação e a eliminação de riscos, para dar mais alívio à população existente e possibilitar uma ocupação segura no entorno daquela área que foi impactada. Por fim, o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, disse que continua acompanhando essa situação. Como todo mundo sabe, a Comissão do Meio Ambiente, ela não vai parar só com essa reunião. Nós teremos mais, nós vamos acompanhar, viu? Quero falar aqui para os nossos membros da Comissão de Meio Ambiente que nós vamos estar acompanhando de perto, daqui para frente, todos os passos que foram dados. E ontem foi segunda-feira, portanto, dia de reunião ordinária, a vigésima primeira do ano, os vereadores se reuniram para discutir e votar 12 projetos. Entre eles, foi aprovado, em primeira análise, o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, que isenta doadoras de leite materno do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais. Eu acho que todas as frentes trabalhando juntas pode acabar resolvendo esse problema na nossa cidade. Mas eu tenho, assim, certeza que são todas as ações juntas e não dependendo de uma só. O vereador Eduardo Magoga diz que não se trata de vantagens e sim de participação do poder público quando se fala em consciência sobre o tema. É um tema muito complexo que as pessoas, elas acabam dizendo que não é para se obter vantagem nesse momento que a pessoa está precisando de sangue ou está precisando de leite. E também dá essa vantagem de retirar a taxa das inscrições. Então, só que assim, o meu modo de ver é o mínimo que o município poderia fazer. Inclusive, eu quero destacar até um projeto de lei número 111 de 2019 da deputada Renata Abreu, que segue hoje lá no Congresso, também isentando pela lei federal e dando esse incentivo às doadoras de leite materno. Então, é uma ação em conjunto, eu vejo. Eu vejo que as pessoas têm que ser motivadas por alguma coisa. Então, é a consciência, a conscientização e também esse benefício que ela pode ter ao prestar um concurso público. O vereador Otto Alejandro pediu informações ao Executivo sobre a emenda individual destinada para a obra e instalação do sistema semafórico nas imediações do Centro de Saúde Santo Antônio, no Distrito do Ouro Verde. O vereador Otto Alejandro destinou parte de suas emendas impositivas ao orçamento de 2023 da cidade para atender bairros da região do Distrito de Ouro Verde e da região do entorno da Vila União. Uma delas é no valor de R$ 100 mil, para a Secretaria Municipal de Transportes. Por isso, o parlamentar protocolou um requerimento solicitando informações sobre a destinação da verba. Nós fizemos essa indicação da emenda impositiva para que seja instalado um semáforo com botoeira, principalmente para atender os pedestres que frequentam o Centro de Saúde do Jardim Santo Antônio, no Distrito do Ouro Verde. As pessoas têm muita dificuldade para poder chegar até o Centro de Saúde. Então, colocando esse semáforo, com certeza vai ajudar principalmente os pedestres. Agora, esse requerimento, eu quero saber quando vai instalar, porque enquanto nós não somos atendidos, a população não é atendida, acidentes estão acontecendo lá no local. O parlamentar ressalta que a Indec não teria recursos para a implantação do sistema semafórico e, por esse motivo, foi realizada a emenda no orçamento. Nós procuramos o presidente da Indec e foi negado, alegando que não tinha verba financeira para poder fazer. Falei, tudo bem. Então, eu fiz essa indicação através do nosso gabinete das emendas impositivas. Para o vereador, a instalação de um semáforo com botoeira no local é de extrema urgência e não deve comprometer o trânsito. Sim, a instalação é urgente. Foi R$ 100 mil que eu destinei das minhas emendas impositivas para a Secretaria de Transportes. Por isso que eu fiz essa indicação para a construção e a instalação de botoeiras, porque não vai impedir os carros de passarem ali, correto? Ele só vai fechar quando tiver a população, o frequentador, o usuário do posto apertando o botão para poder usar o centro de saúde. Na oportunidade, quando o secretário falou para mim, falou que ia ficar entre R$ 60 mil e R$ 70 mil. Então, nós vamos ter uma gordura ali ainda para indicar dentro da Secretaria de Transportes para beneficiar a população, principalmente lá do nosso Distrito Ouro Verde. Olha só, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo e projeto de lei protocolado pela vereadora Débora Palermo, que é obrigar estabelecimentos de atendimento veterinário a reportarem maus tratos contra pets às autoridades. É comum os médicos veterinários constatarem lesões nos animais e notarem prática de crueldade e episódios de grave desnutrição. E olha, é por isso que a vereadora Débora Palermo protocolou um projeto de lei que obriga estabelecimentos de atendimento veterinário a reportarem maus tratos contra pets às autoridades. Isso inclui clínicas, pet shops e lojas de produtos animais. A preocupação é porque nessas clínicas veterinárias e pet shops, eles constatam muitos casos de violência, práticas de desnutrição, crueldade, omissão, negligência com os animais. E eu falo que todo tipo de violência, negligência, crueldade, a gente não pode, nós não podemos nos calar. O animal, ele precisa ter voz e a voz deles somos nós, legisladores, sociedade, comunidade. Então, a notificação desses casos é muito importante para que tenha punição e passem a respeitar os animais e deixar de cometer esses abusos. Ainda, segundo Débora Palermo, é importante que haja o registro duplo, porque enquanto a polícia abre inquérito e investiga o suposto crime, o município tomará medidas também. Tanto para tirar o animal dessa condição, como também para aquele que cometeu essa crueldade, esse maus tratos, responda também por esse ato criminoso. Então, é importante essas duas frentes. Eles precisam conhecer, né, para poder fazer essa denúncia da forma correta também, né, para que tenha efetividade, tenha um bom resultado. O vereador Cecílio Santos, atual presidente da Frente Ambientalista do Legislativo, é o representante da Câmara no Conselho Fiscal do Consórcio PCJ. O vereador Cecílio Santos é o novo representante da Câmara de Campinas no Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para os anos de 2023 e 2024. Cecílio é atual presidente da Frente Ambientalista do Legislativo Municipal. Também foi relator da Comissão de Estudos sobre as Enchentes e, desde 2021, integra a Comissão de Meio Ambiente. O vereador tem ainda formação técnica em Educação Ambiental. O parlamentar substitui Luiz Sossini, presidente da Câmara de Campinas e ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, que por oito anos representou o Legislativo da cidade na entidade. Para mim é uma grande honra representar a Câmara e agradeço ao presidente Rossini pela indicação, que é fundamental a Câmara de Campinas estar representada no Comitê das Bacias PCJ, visto ser uma entidade que congrega o setor produtivo, o terceiro setor e também as prefeituras da região metropolitana de Campinas. Portanto, é um espaço de decisão política sobre as questões hídricas importante e a gente estará acompanhando com muita atenção, muita responsabilidade representando a Câmara de Campinas. Poderemos contribuir, sem dúvida, nessa questão da análise das contas, com critério, com muita atenção à aplicação dos recursos do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari e Jundiaí. O Conselho Fiscal é composto por representantes indicados pelas Câmaras de Vereadores dos Municípios Associados. Cecílio enfatiza a importância da água para a sociedade e o papel da Câmara neste contexto. A água é um bem imprescindível à nossa vida, também para o setor produtivo, visto que o agronegócio usa muito, a agricultura precisa de água. Então, é preciso usar com responsabilidade, tanto no setor agrícola, como também nas cidades e nas indústrias. Por isso, a importância da gente estar lá. E olha só, o quadro Adote um Bichinho, dessa semana, traz vários animais que estão à espera de um lar. Cães e gatinhos que aguardam uma adoção responsável. Eles só precisam de amor e cuidado. Essa iniciativa, em prol dos bichinhos da cidade, traz imagens e informações de animaizinhos disponíveis para adoção, junto a feiras específicas, ONGs, protetores individuais, no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e outras instituições. Então, que tal dar uma chance de uma vida nova para algum deles? Confira. Música 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 Você tem vontade de adotar um gatinho ou cão? Então não pode deixar de conhecer o trabalho da ONG Gatos da Lagoa do Taquarau, que tem feirinha de adoção permanente pela internet. Lá é possível ver todos os bichinhos que estão à espera de um lar. E o programa vai começar com essa coisinha linda, que é a Bernadette. É de derreter o coração, não é? Ela ainda não foi adotada. Que tal levá-la para casa? Esse outro cachorrinho também está pronto para adoção. Ele tem apenas um ano, é dócil e um super parceiro, para todas as horas. Se interessou? Para adotar algum desses bichinhos, é só entrar no Instagram da ONG. A Associação Amigos dos Animais de Campinas também está com vários animaizinhos, precisando de um lar. O Frederico é um deles. Esse garoto bonito é muito alegre e bem dócil. Ele tem uma característica especial. Provavelmente foi atropelado no passado e tem um pouquinho de dificuldade para andar com a patinha traseira. Mas nada tira o seu charme. Já é castrado e tem mais ou menos um ano. Frederico só precisa de uma adoção responsável. E olha esses filhotinhos. Cadu e Bidu estão com aproximadamente três meses. Já foram vacinados e também vermifugados. Esses bebês ainda estão à espera de um lar para crescer em segurança. Vocês lembram do Lipe? Pois é, ele esteve aqui no programa anterior. Ficou por muito tempo na fila de adoção da Associação Amigos dos Animais e finalmente conseguiu uma família. Está em um super lar, com duas crianças que o adoram. Notícia maravilhosa. Estes animais estarão na feirinha no dia 13 de maio, sábado, na loja da Cobase da Avenida Orozimbo Maia. Os interessados também podem acessar as redes sociais da ONG para mais detalhes. Os protetores independentes de Campinas estão ainda com vários bichinhos, esperando por uma adoção responsável. É o caso desses gatinhos, um macho e uma fêmea, de seis meses. Eles não são uma graça? Quem se interessar em levar um deles ou os dois para casa, é só entrar em contato pelo telefone 19 9 97 32 53 06. E olha essa linda pitbull de quatro meses. Ela ainda precisa passar por castração e está em busca de um lar com muito amor e carinho. Quer ajudar essa menina? Então ligue para 19 9 94 95 89 44. No Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, muitos bichinhos aguardam uma adoção. As visitas podem ser feitas na sede do órgão municipal, na Rua das Sapucaias, sem número, na Vila Boa Vista. Lá você vai encontrar o Léo, um cão adulto de porte pequeno. Ele é bastante calmo e dócil, se dá bem com outros animais, está saudável e só espera um lar para ser feliz. O Poppy também é um cão adulto, de porte pequeno. Ele foi resgatado em 2021, com muitos ferimentos, mas já está recuperado. Ele está castrado e apto para adoção responsável. Ah, ele é muito brincalhão e dócil. O Dylan é um gato adulto, de porte médio e castrado. Esse felino é muito carinhoso e sociável. E aí, topa levar ele para casa? E essa gata charmosa? É a Celinha. Ela é de porte médio, adulto e já castrada. Está saudável e pronta para adoção responsável. Ela é carinhosa, dócil e convive muito bem com outros animais. Para mais informações, é só ligar no número 19 25 15 70 33. Para adotar um bichinho, o interessado deverá preencher uma ficha e vai passar por uma entrevista. É preciso ter mais de 18 anos e levar comprovante de endereço. E aí, vamos lá. E olha só, nesta sexta-feira, dia 21 de abril, acontece a prova Tiradentes de Ciclismo, uma das mais tradicionais do país. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.ticketsportes.com.br. O valor da taxa, independentemente da categoria, é de R$ 90. No dia do evento, o valor é de R$ 100. A largada da primeira bateria, de um total de três, está prevista para às sete horas da manhã, na Avenida Mackenzie, ali entre a Decathlon e o condomínio São Conrado. Cada volta tem aproximadamente 7,5 quilômetros, com característica de percurso de estrada. São estimados 250 participantes. A prova Tiradentes de Ciclismo se transformou em lei. Autoria do vereador e hoje presidente da Câmara de Campinas, o Luiz Rossini, e faz parte das comemorações da Semana Italiana. Olha só, terça-feira chuvosa aqui na cidade de Campinas. Hoje vai ficar nesta condição de chove para, chove para. Amanhã, quarta-feira, essa condição ainda permanece, com o sol tentando aparecer entre muitas nuvens, mas segue previsão de chuva. A temperatura caiu, o friozinho então continua, principalmente para você que acorda cedo, você já percebeu, já teve que tirar ali uma blusa de manga comprida do armário. As temperaturas então para esta quarta-feira, mínima de 12 graus, então já é uma mínima baixa. Ao longo do dia a temperatura sobe, só que ela não passa dos 25 graus aqui para a cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri